Caralho Nós soca tchacatela, maltrata tchacatela Pagamente é o peru na buceta das cadeiras Ai caralho, mede, fede, fede essa piroca Ai caralho, mede, fede, fede essa piroca Pagamente é o peru, pode botar com força Pagamente é o peru, pode botar, pode botar com força Soca, 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 você tá dela Maldada tchacatela, empurra tchacatela Pagamente é o peru na porra dessas cadeiras Demorou ficar de quatro, garra na cintura dele Mulher, 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 mulher Puxa, ruxa o cabelo dele, os cria tá com tesão Pagamente é o peru, coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Pagamente é o peru na buceta das cadeiras Ai caralho, mede, fede, fede essa piroca Pagamente é o peru, pode botar com força Pagamente é o peru, pode botar, pode botar com força Soca, 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 você tá dela Maldada tchacatela, empurra tchacatela Pagamente é o peru na porra dessas cadeiras Demorou ficar de quatro, garra na cintura dele Mulher, 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 mulher Puxa, ruxa o cabelo dele, os cria tá com tesão Olha essa piroca Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Vai começar 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 Essa aqui é bonitinha Quero ver batente em frente Tô lançando um castanete Santinhas experiente Ela que voltou a recida Por falsa do seu talento No banho da Novo Langa Onde tem que ser o movimento É dar na pita em frente Vida na pita em frente Joga na pita em frente Sabadão na FM É dar na pita em frente Vida na pita em frente Joga na pita em frente Sabadão na FM Essa aqui é bonitinha Quero ver batente em frente Tô lançando um castanete Santinhas experiente Ela que voltou a recida Por falsa do seu talento No banho da Novo Langa Onde tem que ser o movimento É dar na pita em frente É dar na pita em frente Joga na pita em frente Sabadão na FM É dar na pita em frente É dar na pita em frente É dar na pita em frente Joga na pita em frente E aí, FP do trem parar Para mim você é uma espiga Quer.. Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Ah! Essa aqui é bonitinha Quero ver batente em frente Tô lançando um castanete Santinhas experiente Ela que voltou a recida Por falsa do seu talento No banho da manda 40ts no movimento Tá da láOW Mohamed Essa aqui é bonitinha, quero ser batente Tô lançando pras neném, só tinha as estrelhete Ela ficou conhecida, por causa do seu talento No banho da novo ranga, antes fez um movimento É lá na vitória, gente, que dá na vitória, gente Joga na vitória, gente, sabadão na FDM É lá na vitória, gente, que dá na vitória, gente Joga na vitória, gente, sabadão na FDM Vai começar 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 Passa a misão ao IFP, passa a misão, pega ele na curva, é papu Ô Bruno DJ, tô louca pra fuder, ele fode pra caralho, ele fode pra caralho Ô Bruno DJ, tô louca pra fuder, com você, com bom você Ô Bruno DJ, o que tu vai fazer? Ô Sora, o que tá putaria dessa gostosa filhada putinha Que joga quega aqui, papateca Joulando a haha na cara dos cria O DJ GT, ele mectı bem a força, Bruno DJ, ele manda bem a força Ele fode pra caralho, ele fode pra caralho Ô Đá putaria dessa gostosa filhada putinha Que joga quega aqui, papateca Joulando a haha na cara dos cria Que joga quega aqui, papateca Jogando a haha na cara dos cria Joga D.H.S.P.a. T.H. Jogando a teca na cara dos bris Ô caralho, ô caralho, ô caralho Ô Bruno DJ, tô louca pra fuder Ele fode pra caralho, ele fode pra caralho As piranha se amar Ô Bruno DJ, tô louca pra fuder Ô Bruno DJ, ô Bruno DJ, o que tu vai fazer? Ô esta putaria, deixa eu gostar da filha da putinha Que joga a teca aqui pra pra teca jogando as peca na cara dos crias Ô, DJ GT, ele mexe bem antes Ô Bruno DJ, ô caralho, ô caralho Esse moleque é bravo heim, ô novinha, se assanha não heim Peita! Joga guerra aqui pra pateca jogando as beca na cara dos cria É mec mec, é mec mec, é mec mec, é mec mec caspirã É mec mec, é mec mec, é mec mec caspirã Putaria aqui na nova Holanda É piru na novinha, aqui na nova Holanda Tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tua amiguinha Putaria aqui na nova Holanda É piru na novinha, aqui na nova Holanda Tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tua amiguinha Mec mec caspirã, mec mec caspirã Hoje eu vou, hoje eu vou fuder, é na onda do lar Putaria aqui na nova Holanda É piru na novinha, aqui na nova Holanda Tepa-tepa-tepa-tua amiguinha Dá-tepica-n Purena Bota-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepa-tepta BRA CA PAN6 Estendendo dia safada, pras meninas taradas que gostam de sentar Você vem com a xerequinha, eu vou botando a piroca e a gente vai se pegar Pode encinar, eu vou botar, até gozar Senta, senta, na piroca firme, só quer dar buzita pro desenvolvedor no crime Só quer dar buzita pro desenvolvedor no crime As meninas da favela, vão numa disputa foda, postando foto no zap, pra ver quem é mais gostosa Até eu que sou safado, hoje eu não tô entendendo, quer tirar foto pelado e não faz um vídeo Tira a calcinha, um sutiã, tira a porra toda, tira a calcinha, um sutiã, tira a porra toda Tira logo essa roupa, tira logo essa roupa, strip jazz das granhas pros amigos da boca Tira, 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 tira Passa a visão aí FB, passa a visão Pega ele na clube, é fato Na bt eu já brotei, na malha eu já brotei Na data eu já brotei, pegar as partes gostosa pra nova trair os play No P.U. eu já brotei, na maré eu já brotei Na arilê eu já brotei E o monte da joga sujo pra essa pente o refei Faz o meu pau de colidez Bota a buce, bota a buce, bota a buceta no chão Bota a buce, bota a buce, bota a buce, você tá no chão Tá gravando, vou te falar nada, bota a vaga Vaga, vaga, doada, as pernas senta em cima da piró Tá amarelo, tá amarelo É pé, 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 é Vou montar na tua teca, vou montar, vou montar, vou montar na tua teca Tá gravando, vou te falar nada, isso é com a tua vaga Vai devagar, tu abre as pernas e senta em cima da piró Chama ela, chama ela Esse moleque é brabo, hein Ô novinha, se assanha não, hein É piru, né, 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 é Vem geral da Nova Holanda no trenzinho desembrasado Vem geral da Nova Holanda no trenzinho desembrasado Ai, 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 que maneiro o trenzinho das piranha vindo Ai, ai, que maneiro o trenzinho das piranha vindo Ela vem pro baile, quer dançar no trenzinho que é sua carnavinha Tá deixando os amigos malucos chamando atenção de sainha curtinha Tá deixando os amigos malucos chamando atenção de sainha curtinha Muita putaria pra essa gostosa filha da putinha Que joga tchaca jogando a tchaca na cara dos Caralho, cara, cara O Kiki tá com tesão, tá colocado tudo nela O Fox tá com tesão, tá colocado tudo nela DJ Bruno, com tesão, tá colocado tudo nela Tem geral da nova holanda no trem Ela vem pro baile, quer dançar No trem que a sua carnavinha Tá deixando os amigos malucos Chama na atenção de saem a curtinha Tá deixando os amigos malucos Chama na atenção de saem a curtinha Muita putaria, peças gostosa filha da putinha Que joga checa, que passa checa Jogando a checa na cara dos cria Ele passou, ele zarrou, ele zarrou Ele passou, ele zarrou, ele zarrou Jerry poly, Jerry poly, Jerry poly Carra na cintura dela Cuxar o Cabelo Pegular, vem, mulher, vem. O ciclo tá o tesão, tá colocado tudo nela O Fox tá o tesão, tá colocado tudo nela DJ Bruno, o tesão tá colocado tudo nela Vem, vem, vem Beh, privi Ei, 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 ei. Tapa quente no pavilhão. O PT do PT do PT deu uma rajada. O PT do PT do PT deu uma rachada Passa a visão, IFP! Passa a visão! Pega ele na cura, papo! O que é cerveja quente é o pavilhão O que é cerveja quente é o pavilhão O PT do PT do PT deu uma rachada O PT do PT do PT deu uma rachada O PT do PT do PT deu uma rachada O PT do PT do PT deu uma rachada Terrerô da Brasil, Terrerô da Brasil, Terrerô da Brasil é o parque União Terrerô da Brasil, Terrerô da Brasil, Terrerô da Brasil é o parque Manilê! Tapa quente é o pavilhão 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 O veio do veneno pé de leão arrachada O veio do veneno pé de leão Tá o que é servir, tava quente no pavilhão Tá o que é servir, tava quente no pavilhão Pedro, pt dupe de leão arrachada O PT do PT do PT deu uma rachada Tenerro da Brasil, Tenerro da Brasil, Tenerro da Brasil É o parque União, Tenerro da Brasil, Tenerro da Brasil É o parque Manilão O menor da Nova Holanda é o terror da favela O moleque do PU é o terror da favela Garra na cintura dela, puxa o cabelo dela Garra na cintura dela, puxa o cabelo dela O menor tá com tesão, tá colocando tudo, 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 tudo nela Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Esse P do trem bar, esse moleque é brabo, hein Ô novinha, se assanha não, hein Peita O moleque lá da alta colocando tudo, 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 tudo nela Coloca, coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Os menor das cinco boca, coloca, coloca nela O moleque da VK, coloca, coloca nela O moleque do Antares vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando, 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 colocando a piroca atrás dela O moleque lá do rodo vai colocando a piroca atrás dela 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 O ponte do final feliz, coloca, coloca nela Os menor do chapadão vai colocando a piroca atrás dela Então vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Fica de quase com a mão no chão, deixando uma buceta na reta Fica de quase com a mão no chão, deixando uma buceta na reta Vai colocando a piroca atrás dela Cureti que tá cantando, essa é a orgia da favela A propa da putezão tá colocando tudo, 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 tudo nela Tudo, 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 tudo nela E tem quem está yours eu tô botando Tô gostando, tô gostando, tô gostando, tô gostando, tô gostando, tô gostando Os pais não tô rejeitando E se foda a porra toda, e se foda a porra toda E se foda a porra toda E na 9 no P.U, 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 e na 9 no P.U. E aí é pipê do trem bala, pra mim você é uma espiga caralho, tu é miga danada. Se joga no bordão, pra tu ver no que que dá, de tudo nessa vida o importante é gozar. A minha vinhada nova Holanda, a minha vinhada nova Holanda, a minha vinhada nova Holanda. Senta na P!U, e na 9 no P.U, e na 10 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 no P.U. Onde a bunda é minha buceta, contraindo no teu pau No baile do... Onde a bunda é pra geral Onde a bunda é minha buceta, contraindo no teu pau As mina, as mina do Peru É 5V As mina da Nova Holanda É 5V Ora, fudora, fudora, fudê Se a buceta me escolhe, meu pós, colhe você Se a buceta me escolhe, meu pós, colhe você Que o ponte do Peru me escolhe, esplode tua buceta O ponte da Nova Holanda me esplode tua buceta O ponte da Nova Holanda me escolhe, meu ponte da Nova Holanda Hoje eu quero foder no engenho do animal Hoje eu quero foder no instituto animal Hoje eu quero foder no instituto animal Vem, 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 encosta a xereca em mim Quatro, tu, a duda, só solteira com a espiranha e as novinha Quatro, a duda, só solteira com a espiranha e as novinha Vem, 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 corte a xeraque em mim Vem, 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 corte a xeraque em mim Bota, 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 bota a xera Hoje eu quero foder no início do animal Hoje eu quero foder no início do animal Vem, 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 encosta a xereca em mim Quatro a todas nós solteiras com as pirães e as novinhas Vem, 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 encosta a xereca em mim Vem, 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 encosta a xereca em mim As mina da Tapa Juba As mina do Tijolinha As mina da Teixeira As mina da BT Tabu, sabo, cê tá quieta As mina da Rubens Vaz Tabu, sabo, cê tá quieta As mina da rua da praia Ô novinha safadinha As mina da rua da praia E aí, F.P. do Tijolinha Pra mim você é o mais pica, caralho Tu é pica, babá Essa menina é safada Essa menina é cachorra Ela chupa tudo Tão gulosa com a boca Ela chupa tudo Lambe, engole essa porra Que boquinha tão quentinha Quando lambe, me arrepia Ela chupa tudo Famosa, boca, vacia chupa tudo As mina da Tapa Juba Que furou, furou teu olho As mina do Tijolinha Ô novinha safadinha As mina da Teixeira Ô novinha safadinha As mina, as mina da BP Tabu, sabo, cê tá quieta As mina da Compreis Vaz Tabu, sabo, cê tá quieta As mina da rua da praia Ô novinha safadinha As mina da rua da paz Tabu, sabo, cê tá quieta As mina, as mina da Maré Tabu, sabo, cê tá quieta As meninas tão novas Essa menina é safada, essa menina é uma chorra Ela chufa tudo Tão gulosa com a boca, ela chufa tudo Lambe, engole essa porra Ai que boquinha tão queitinha Quando lambe, já arrepia, ela chufa tudo Famosa boca vacia, ela chufa tudo A minha buceta é o Nádica, a minha buceta piranha A gente tem de esquerda, ela não tem preconceito Ela não tem preconceito com cor, com raça, com credo Com tamanho, com diâmetro Se tem prepúcio, não tem prepúcio Se o seu sapo é caído, se é enrugado Sabe por que, mano? Por que a minha buceta não quer perguntas, ela quer respostas? Sei putaria toda hora, todo dia Fica a vontade novinha, que aqui é o fuduzinho Passa a visão ao IFP, passa o aviso É aquele lá que eu vou te acertar de hoje Não quer tempo acertar, eu vou te acertar de hoje Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro Não vi, não vi, não vi Peraí feito bonde Tu quer fuder, então responde Rovazinha com o peru Tá perdendo a linha Corrovazinha com o peru Tá perdendo a linha Corrovazinha com o peru Com o peru Quer preservar sua vingidade Então guarda a bucetinha Senta na pica, senta na pica, senta na pica Que tu passa de ano, senta na pica, senta na pica Rolazinha com o Peru, que tá perdendo a linha Eu deixei de ser criança, agora não tenho mais medo Eu deixei de ser criança, agora não tenho mais medo Me leva no escurinho pra brincar com teu brinquedo Vem, 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 vem pro beco Esse é o DJ Renan, aqui aquele bicho É Mc Mc, é Mc Mc, é Mc Mc Caspiranha É Mc Mc, é Mc Mc Caspiraspiraspiraspiraspiraspirã É Mc Mc Caspiranha Putaria, aqui na Nova Holanda, é piru na novinha Mec, mec, caspiranha Esse P do Tremba, esse moleque é brabo, hein Ô novinha, se assanha não, hein Peita É piru na novinha, aqui na Nova Holanda Mec, mec, caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou, hoje eu vou fuder, é na onda do lance Mec, mec, caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou, hoje eu vou fuder, é na onda do lance Mec, mec, spaghetti, tremanha, que aquele pick só balan Fala, rove essa fada, guica depois prende Vai dar por centavo atropada FM, o fufu fica de quatro Para instigar os irmão O matigado vai te dar sua botada É Mac, Mac, Mac É Mac, Mac, Mac nas piranhas Mac, Mac, Mac nas piranhas Hoje em curso eu vou foder Na onda da maconha E aí, FP do trem bala Pra mim você é o mais pica, caralho Tu é vida danada É Mac, Mac, Mac nas piranhas Dá uma sentada piranhas Que eu te pego por vantagem Hoje tu tanto RB Fica suave na nave Fica suave na nave Fica suave na nave Pode vir, pode vir Que o bonde é fã Aqui na Nova Holanda E do Radão Tudo com a piroca Hoje aqui no P.U. O NIT tá embrasado Hoje aqui no P.U. O NIT tá embrasado Aê, mulher Senta no caralho Fica no caralho Senta no caralho Fica no caralho Abre um cãe Daqui o NITINHO Tá sem olhar do lado Mas porra louca Sou cinista e vai ensinar Como é que faz As mina do malha Vai te ensinar Como é que faz O bonde do sucesso Vai ensinar Como é que faz Menina Agora cai Cai, 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 cai Cai na pica do gordinho Porque o moleque tá demais Agora cai, cai, cai Cai na pica do... Que o moleque tá demais Agora cai, cai, cai Cai na pica do MCVC Porque o moleque tá demais Pega ele na curva Vem com o branco da safira Vem com o branco da safira A novinha tá chateada Vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo a sacada A novinha tá chateada Porque não vai sair hoje Tá chateada Porque vai ficar em casa Não se preocupe que eu não vou sair também Eu vou lá pra tua casa Pra não alasê neném Putaria vai rolar Pois até o amanhecer Aí mulher, se você tiver solteira Hoje vai ter caô Hoje vai ter caô Hoje vai ter caô Novinha desce de quatro Vem fazendo a sacada Vem fazendo, vem fazendo Vem fazendo a sacada Ficadinho 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 Vem fazendo a sacada Vem fazendo a sacada Vem fazendo, 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 vem Dá licença, dá-me espaço Dá licença, dá-me espaço Dá licença, dá-me espaço Cavalo, cavalo ficou tarada Ele bota na chota, ele bota no rato Dá licença, dá-me espaço Dá licença, dame espaço Dá licença, dá no espaço Faz a noite, faz a noite, faz a noite Dá licença, dá no espaço Quali, 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 quali Só porque eu sou novinha, tá me chamando com treta Será que tu tá querendo? Soca, 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 soca Tudo na minha buceta, soca, 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 soca Tudo na minha buceta, soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele, soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara E aí, FP do Trembala, pra ver se você é uma churiga, caralho Quero Fica da Márcia Continua Leva a novinha com beck, mamba Vamos olhando na rua Leva a novinha com beck, mamba Vamos olhando na rua Leva a novinha com beck, mamba Vamos olhando na rua Soca, 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 soca Só porque eu sou novinha, tá me chamando com a treta Diga que tu tá querendo soca, 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 soca Depois do baile, que a alegria continua Leva a novinha Kubik, mamba, vamos olhando na rua Leva a novinha Kubik, mamba, vamos olhando na rua Leva a novinha Kubik, mamba, vamos olhando na rua Leva a novinha Kubik, mamba, vamos olhando na rua Compensa, chupensa, chupensa a porra filhada Chupensa, 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 chupensa porra filhada A ta pronta, ta formada É paraíso tropical, você quer condicionado ou vai no ventilador Hoje você ta fudida, vai te ver a doca Eu me atri na mesma perote, na mesma perote Mamba, 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 mamba Eu me atri na mesma perote, na mesma perote Mamba, 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 m Hasbro Nós vim aqui no baile todas são sensacionais Nós vim aqui no baile todas são sensacionais Não, 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 não Desça bucetra, desça bucetra, desça bucetra no pau Desça bucetra no pau Rebola no caralho de uma forma sensacional Desça bucetra no pau Desça bucetra no pau Rebola no caralho de uma forma sensacional É paraíso tropical Se você quer acondicionado ou vai no ventilador Dia em junho atende o telefone Caralho, que doido Esse mulher que é brabo, hein O novinha, se assanha não, hein Eita! Chupessa, 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 chupessa Chupessa, porra bilhada Chupessa, porra bilhada Chupessa, 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 chupessa Chupessa, porra bilhada Tá pronta, tá com vagão É paraíso tropical Se você quer acondicionado ou vai no ventilador Hoje você tá fudida, vai poder e agulhar Eu e minha prima na mesma piroca Na mesma piroca Tipo, Mabana 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 Tipo, eu e minha prima na mesma piroca Mabana 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 Deixa a buceta no pau Deixa a buceta no pau É falar no caralho de alguma sensacional É paraíso tropical Se você quer acondicionado ou vai no ventilador DG Asian News Atende o telefone